Manorim Atos Toloresin, município Poponaro, termina o curso LIAM português. Representante InfoRDP, Venancio Tilman, confirma que Manorim Nain Atos Toloresin participa em formação LIAM português nível A2 durante Fulham Lima. Também InfoRDP atribui certificado ao nível A2 para Manorim Nain se dar símbolo reconhecimento. O objetivo de atribuir um curso de dança é completar o processo de intervenção e facilitar os professores que necessitem de formação. A fim de concluir, há uma formação que a gente menciona e a introdução de 120 tal horas de curso de formação. A gente faz isso, a gente faz isso e a gente faz isso e a atribuição de certificado ao nível A2 para o território do Tomac. Jorge Leto Suárez, Nundar formando, aprecia a formação LIAM português, onde ele eleva conhecimento e a dala em português. Sente orgulho de teres, também o curso é importante para o Rau, Nundar, professor, que não é apoio ao Rau e a sala larana. Nundar, professor, Timaruã, esperança que a aprova funda na FATIN, curso, que não é apoio ao professor, que não é transferência para o professor Rau e a sala larana. Curso Né realiza também a cooperação entre o governo Timor-Leste e o governo português, onde oferece a curso Né para a manor na insira. Ruxi Bobonaro, Tripônio Marques, RTTL. Ruxi Bobonaro, Tripônio Marques, RTTL. Ruxi Bobonaro, Tripônio Marques, RTTL. Ruxi Bobonaro, Tripônio Marques, RTTL.